Música Amados e amadas de Deus, saúde e paz. Somos ovelha do pastoreio de Cristo. E por seus cuidados tocados, somos desafiados a assumir o seu jeito de ser pastor e pastorearmos-nos uns aos outros, cultivando o sentido de fecundo cuidado e aprofundado respeito a cada pessoa. Este é o autêntico testemunho da condição missionária dos discípulos e discípulas de Jesus, a beleza de nossa condição de chamados por Ele. Compreendemos a importância para a preciosa indicação de nos debruçarmos diariamente na liturgia e na oração pessoal e comunitária sobre a palavra de Deus e beber desta fonte de amor. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois Ele vai salvar o seu povo de seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta, eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emmanuel, que significa Deus está conosco. Amado e amada de Deus, Maria participa por escolha de Deus da origem de Jesus Cristo. Maria estava prometida em casamento a José e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois Ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Bela e iluminadora é a reflexão dos sermões de São Pedro Damião, quando diz que a natividade da bem-aventurada e intacta Mãe de Deus, seu aniversário, com razão, proporciona aos homens uma alegria especial e singular, pois foi o começo da salvação humana. É justo que hoje, o mundo inteiro, no dia do aniversário de Nossa Senhora, exulte com imensa alegria. Com razão, toda a nossa igreja, ao nascer a mãe de seu esposo, alterna alegres cantos com seus hinos de louvor. Exultemos também, irmãos e irmãs, neste dia, porque ao venerarmos a natividade da Santíssima Virgem, celebramos igualmente o início de todas as festividades do Novo Testamento. Exultemos neste dia, e de todo o coração alegremos-nos no Senhor, pois ao cultuarmos a mãe de nosso Redentor, celebramos a origem de todas as festas que hão de seguir. De fato, se Salomão, de São Pedro Damião, juntamente com todo o povo de Israel, celebrou solenemente um sacrifício copioso e magnífico na dedicação do templo material, qual e quanta alegria não deve trazer ao povo cristão a natividade da Virgem Maria, em cujo seio, como num verdadeiro e sacrosanto templo, desceu o próprio Deus para dela receber a natureza humana, e assim se dignou a habitar visivelmente com os homens. Alegremos-nos, pois, e confiemos-nos ao Senhor e à proteção da Virgem no dia do seu aniversário. Supliquemos. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira De um povo a lutar A gente mineira Te quer exaltar Não só lá na terra Tu és esplendor De toda esta terra Também és fulgor Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, A Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém.